Fala pessoal, aqui quem fala é seu amigo João Divertido e muitas novidades te traz aqui, sim! Hoje, como sempre, nós vamos ler as historinhas do Piteco. Sim pessoal, o Piteco é muito famoso por causa da Tchuga, por não querer namorar a Tchuga e também por morar em muitos anos atrás, na época dos dinossauros que existiam, entendeu? E o Piteco já existia naquela época também, além do Chico Bento, Zé da Roça e Astronauta. Então, vamos para o vídeo! Bom, o que nós vamos ler aqui é basicamente uma historinha do Piteco. Ei, Maurício de Souza Produções em Piteco! Uhul! Cadê o título? Só tem o nome Piteco? Cadê o título? Bom, vamos lá! Era um tempo em que a vida era muito difícil. Isso, há muitos e muitos milhares de anos. É o que eu falei. Quando alguns dinossauros ainda perambulavam por aí. Sim, é o que eu falei. A caça nem era... A caça nem sempre era fácil e a fome ameaçava os primeiros homens. Não entendo o que é isso, mas tá bom. Beleza. Gostei. A carne escasseava. A carne escasseava. O último pernil de brontossauro já se fora havia muito tempo. O gosso... O gosso não sobravam nem para os coisinhos. Hum, que pena. Foi quando um jovem bravo chamado Piteco prometeu resolver o problema. Trarei dinossauros para todos. Aí ela ganhava o barbudinho. Nossa! Eu acabei de ver a Tchuga! Eu acabei de ver a Tchuga! Que legal! A Tchuga nas imagens. Que legal! Vamos para a próxima. Renasceu. A esperança. Os corações daqueles famintos. O jovem caçador iria salvá-los. Com sua clava e sua inteligência. Mas nem o branco capador... Caçador, né? Acho que é capador. Capador parecia ter mais sorte que os demais. A caça... A caça devia estar caçando por outras bandas. Nisso, Piteco tem sua atenção despertada para uns estranhos urros que partem de trás de umas rochas. Vai ver o que é. Um dinossauro ferido! Exclama. Tem um espinho cravado no pé. A primeira reação do Piteco é socorrer o animal. Arrancando o espinho. Mas esse... Mas esse pensamento lhe ocorre. E se eu abatesse o bichão? Ele já está meio encaminhado mesmo. Mas o bom coração do Piteco prevalece. No arrancão, livra o dinossauro do espinhaço. Retirando o espinho, Piteco resolve procurar outro dinossauro para abater. Não teria coragem de dar uma paulada naquele bicho de expressão tão agradecida. Mas o bicho, de expressão tão garantida, resolve expressar mais gratidão ainda. Passa a seguir Piteco pela mata adentro, como se fosse um cachorrinho. Não obstante, os violentos são muito jovem caçador. Passam-se as horas. Já está quase anoitecendo. E Piteco somente conseguiu abater um dinossauro muito magrinho. Não vai dar nada na aldeia. Mas a aproximação do Piteco, a aldeia se avorosa. Logo atrás do jovem cacadã. Vem carne, dá boa, almontes e fresquinha. Andando, andando ainda. O dinossauro fica um tanto assustado. Piteco logo adivinha o porquê do alvoroço. Enquanto o dinossauro se aninha ao lado com medo, Piteco é cumprimentado por ter trazido tanta comida. Mas é inútil. O nosso cachadão não teria coragem de matar o simpático monstro. E explica que aquilo tudo é amiguinho seu. Eu o salvei, explica Piteco. Ele está me seguindo desde que saí da floresta. Quer mostrar gratidão. Os aldeões, porém, não querem saber de conversa. Quer que se abata o animal imediatamente. Piteco reage violentamente. Ele não queria que o animal o seguisse. Mas agora que o bicho está ali, tão amorosinho, não concebe a ideia de vê-lo transformado em churrasco. Mas a disposição de defender o dinossauro logo cede à força de umas palavras. Piteco, meio atordoado, vê os aldeões levarem o bichinho para longe. Eles vão gastar o dinossauro. Enquanto gritam de contentamento, vão ter carne de primeira durante mais uma semana. Mais tarde, já um tanto recuperado da tunda que levou, Piteco retuma o rumo da ondeia e, pelo caminho, já observa os preparativos para o grande churrasco. Na aldeia, revê seu amiguinho, fortemente guardado. Afinal, se ele escapar, não haverá banquete essa noite. Piteco resolve deixar a aldeia por aquela noite. Aprendeu a gostar do bichinho e não superaria a ver a sua execução. Se não houvesse tanta fome na aldeia, pensei ele, daria um jeito para ele escapar, mas não posso fazer isso. O povo não vê carne fresca há muito tempo. Mas Piteco não conta com o desespero do dinossauro. Esse, ao ver o afastasse, começa a espedear. E com um pouco, com uma trombada, rompe a paliçada. O povo da aldeia se desespera. Nosso jantar está fugindo, gritam todos. O dinossauro fugitivo embenha-se na mata na esperança de encontrar o Piteco. Mas ele está longe, do outro lado da aldeia. E sabe, por dizer da fuga do seu animalzinho, Piteco resolve participar também da expedição que vai tentar recapturar o dinossauro. Afinal, esse é seu dever de caçador. E o seu povo tem fome. Mas com o passar das horas, a caminhada pela mata vai se tornando mais e mais penosa. E nada do dinossauro. Embora a cada instante, os caçadores topem com o vestígio da passagem do monstro. Não aguento mais de fome. E gemendo de caçador, não posso nem dar mais um passo. Ainda se eu fosse um dinossauro, poderia comer isso aqui e não morreria de fome. Piteco ouve e tem uma ideia. Piteco vai provar da fruta que o dinossauro andou com ele. O que apavora os demais caçadores. Um dia se viu, eles não comeram nada que não fosse carne. Piteco continua comendo. Gosta da fruta e dizem seus companheiros. A fome faz o resto. Dali a pouco, os bravos caçadores estão voltando para a aldeia. Caça... Corregado de fruta. O povo não passará mais fome quando faltar carne. E o dinossauro? Vai bem, obrigado. Aliás, é o animalzinho de estimação do piteco. E ninguém pensa mais em devorá-lo. Depois que provaram o gosto de maçãs... Maçãs... Depois que provaram o gosto de maçãs, laranjas, bananas e pêssegos. Bom, galera. Então, esse foi o fim da nossa história. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal aqui embaixo. E... Tchau, pessoal. Tchau. Já tô indo. Tchau.